E aí galera, firmeza? Eu vou começar o sorteio aí da bandana, da página do Naruto Mundo Shinobu. Então eu separei aqui todas as pessoas que estão concorrendo a esse sorteio, que fizeram todos os requisitos necessários, compartilharam o vídeo, curtiram, colocaram lá a vila da bandana que vocês querem. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a veracidade das informações e para que vocês tenham certeza que o sorteio foi feito de uma forma correta. Então eu vou dobrar os nomes de cada um e colocar nesse recipiente aqui, que está vazio, como vocês podem observar. Então, aqui tem Adhemar Júnior, dobrando duas vezes, Ricardo Arce, Júdson Akimishi Bianca Stephanie Leandro Lima Robson Coley João Vitor Fernandes Frander Júnior Vitória Deck Wilson Rodrigues João Vitor Luquinhas Luquinhas QZL Kaique Santos Marcos Júnior Anderson Roberto Anderson Roberto Vai ser eliminatório Então não vai ser o primeiro que eu tirar que vai ganhar, vai ser o último que fica aqui. Então eu vou tirando, cada um que eu tirar está eliminado, está fora da competição. E os três que sobrarem vão ser os três vencedores. Claro que só vai ter uma bandana, mas se o primeiro não se pronunciar, não passar os dados para que eu possa mandar a bandana, vai ser o segundo lugar, vai ser o segundo lugar. Se o segundo não se pronunciar, não se manifestar, não ir lá na page, mandar mensagem lá na page, vai ser o terceiro. Então são só esses três. Então vamos começar misturando aqui os papéis. E o primeiro eliminado, que está fora do sorteio, é Vitória Deck. Essa está fora. Mais um eliminado, Anderson Roberto Mais um eliminado, Marcos Júnior Mais um eliminado, Frander Júnior Mais um eliminado,ftpocos Robson Koer Mais um eliminado, Kaique Santos Mais um eliminado Pedro Henrique Gouveia Ramos Pedro Henrique Gouveia Ramos Mais um eliminado. João Victor. Mais um eliminado. Judson Akimichi. Mais um eliminado. Wilson Rodrigues. Mais um eliminado. Leandro Lima. Mais um eliminado. Ricardo Arce. Deixa eu ver quantos papéis a gente tem. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais cinco papéis. Estou misturando aqui. Tira mais um eliminado. Ademar Júnior. E o último eliminado é Bianca e Stephanie. Esses três que estão aqui são os três que vão ficar como vencedor, né? Entre aspas. O primeiro vai ganhar bandana. Se o primeiro não se pronunciar, vai para o segundo. Se o segundo não se pronunciar, vai para o terceiro. Então, em terceiro lugar, Luquinhas QZL. Em segundo lugar, João Vitor Fernandes. E em primeiro lugar, quem vai ganhar bandana, desde que se pronuncie lá na página, é Marcel ZKY. Então, ficou assim, gente. Eu sou o ADM Minato, então, o vencedor, se pronuncie lá na página, manda mensagem lá e a gente vai se comunicar para que eu possa mandar a bandana que você escolheu. Beleza? Falou! Parabéns! 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 Parabéns!